Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos. Onde os talentos são potencializados. Líderes, nós sempre ouvimos falar muito sobre a experiência do consumidor. A experiência do consumidor é essa jornada onde ele tem um contato ali com a empresa através de várias interações. Durante esse processo todo, ele passa a se sentir importante para a organização, fica muito satisfeito com todas essas interações do início ao final e faz com que ele se mantenha fiel a essa empresa. Então, desde o momento que ele tem um contato com a marca, até o momento que ele tem contato com os serviços, com os produtos que são oferecidos, com a entrega, tudo isso faz com que ele se sinta valorizado. Então, hoje a gente vê as empresas investindo muito em ações para que esse consumidor se sinta importante dentro dessa empresa e faz com que ele queira ficar. Então, são entregas efetivas, prazos muitas vezes que são antecipados para gerar essa experiência mais positiva, um trabalho de qualidade ali no atendimento, a entrega de qualidade do produto. Nós vemos também ali fácil interação, muitas vezes levando em consideração a personalidade, o tipo de cliente, fazendo com que ele se sinta dentro de um atendimento diferenciado. Então, a gente percebe também que toda essa interação, seja presencial ou online, é realizada de forma com que ele ache incrível aquela experiência e faz com que ele não queira mais sair dali. Então, mesmo depois do pós-venda, ele faz com que esse cliente possa estar ali por um tempo maior, vencendo a concorrência. Olha que interessante. Então, se os nossos clientes precisam desse contato diferenciado com ações que façam ele se sentir especial e ele passa, então, tomasse a decisão de permanecer, nós precisamos ter a mesma atenção com os nossos colaboradores. Então, nós precisamos também ter a mesma atenção com os nossos liderados. Quando eu trago agora sobre essa informação da experiência do colaborador, que tem essa mesma importância que a experiência do consumidor, eu falo no que tange dentro do limite de vocês. Porque eu ouço líderes falando, Juliane, mas olha, dentro do que eu posso fazer é isso. A empresa, ela leva em consideração outros fatores. Eu não tenho essa liberdade, essa autonomia. E eu sempre trabalho com os líderes dentro do que cabe a cada um. E dentro do que cabe dentro do trabalho de vocês, eu gostaria que vocês pensassem como tem sido essa jornada do profissional que atua com vocês. Então, é importante também que vocês, dentro das reuniões, possam trazer isso nas pautas, né? Para que possa ser discutido. Porque essa interação do consumidor, ela é importante do começo ao fim. Então, toda empresa precisa estar envolvida em ações que vão, no final, gerar uma experiência positiva. A mesma coisa acontece com o colaborador. E muitas vezes, líderes, o primeiro contato que um colaborador hoje de vocês tem é quando ele sabe de alguém que já atua na empresa, tem uma ótima experiência, gosta do ambiente de trabalho, e ele ouve falar muito bem, né? De forma positiva. E faz com que ele tenha o interesse de participar de processos seletivos e esteja lá também, participando dessa experiência. Então, desde esse primeiro contato, é importante, então, cuidar dos colaboradores que já estão com vocês, processos seletivos humanizados, seja para aqueles que estão passando e que permanecerão na empresa após a finalização do processo, candidatos aprovados, ou aqueles que não passaram, mas que recebem ali uma devolutiva, é uma forma de respeito, de valorização. É muito importante também, quando as pessoas estão em busca de uma oportunidade, esse acolhimento também, a despeito dessa permanência no processo ou não. Então, muito importante, quando ele passa a fazer parte da empresa, o primeiro treinamento, que é a integração, ele possa passar por uma experiência diferenciada, afinal, é um momento novo, novas experiências, novos líderes, nova estrutura, nova remuneração, é tudo muito novo. Então, esse momento de acolhimento inicial, também faz com que ele gere o resultado muito mais positivo e mais rápido. Isso é comprovado. Outra coisa também muito importante, é o estilo de liderança que vocês colocam aí à tona todos os dias. Essa experiência do contato deles com vocês faz toda a diferença. Já ouvi, já comentei aqui com vocês em algum momento, que muitos colaboradores dizem que permanecem na empresa, mesmo muitas vezes insatisfeitos com algumas questões, com alguns fatores, mas o líder é excelente no tratamento, no acolhimento, no ouvir, no acolher ali as participações, no acolher, às vezes, alguma crítica construtiva, que é algo para melhorar, para gerar melhor resultado para a empresa. Então, lembre-se, sempre que vocês estão liderando, quatro gerações não é fácil, é muito enriquecedor, mas também desafiador. Então, é muito importante que vocês levem em consideração. O meu colaborador, o que para ele é muito importante nessa jornada? É a remuneração, que é os benefícios, mas também ali o salário, é esse clima organizacional que a gente oferece dentro da empresa, essa interação, esse senso de cooperativismo que tem aqui dentro da empresa, de repente, o desenvolvimento na carreira, crescimento, o que eles levam em consideração? Então, é muito importante vocês saberem, para dentro das possibilidades, vocês trabalharem de forma a gerar essa satisfação. E até, inclusive, no momento de demissão. Esse processo, esse momento em que é encerrada essa relação, ela também precisa ser positiva. Alguém sai de uma empresa depois de pouco ou muito tempo, mas a forma com que ela é demitida também conta muito nesse processo. Ele vai comentar isso com outras pessoas. Então, como está a experiência do teu colaborador, desde quando ele entra para a empresa e durante esse trajeto todo? É muito importante. E o que nós podemos fazer, então? Fica essa lição para vocês relembrarem o que vocês já fizeram, o que pode ser feito daqui em diante. Até o próximo quadro. Até lá. O que a humanidade vem utilizando da tecnologia para salvar ou prolongar vidas não é novidade. Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Levening Integrar, inovar e acelerar o seu negócio DPO Net Democratizando a LGPD Telecontrol O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil Bredas Sistemas Tecnologia a serviço da sua empresa Cristo Rei O aprendizado que faz brilhar Life Empresas Com a sua empresa sempre 2DCB Nascemos designers, crescemos comunicadores Assim, associação comercial e de inovação de Marília Amigas do Lar A mãozinha amiga que você merece Pierut Studio Produção de áudio publicitário Farmácia Nossa Senhora de Fátima A sua farmácia de Marília Que entrega na sua casa Ligue 3433 0089 3 lojas em Marília C&M Corretora de Seguros Seguro, só com o corretor de seguros Vidraçaria Amazonas Vidrada em você Mabeco Alimentação natural PET Fone 99741 5100 Contar com a Maria Brasileira para a limpeza da sua casa ou empresa? Isso facilita